Olá, neste vídeo eu apresentarei sobre o projeto Art Movements, movimentos artísticos em aulas de inglês. Desenvolvido por mim, Luan Mordegani Pupo, professor do Centro Educacional Pioneiro e graduando em Pedagogia. Também desenvolvido por Letícia Zamprônio Salum, professora do Fundamental e Ensino Médio da Rede Pública de São Paulo, mestre em Ciências Sociais e Humanas. Selma Alfonso, professora e coordenadora do Centro Educacional Pioneiro e doutora em Psicologia da Educação. O projeto teve como objetivo despertar o interesse das crianças pelas manifestações artísticas, tendo como ponto de partida os movimentos artísticos e, por intermédio deles, fomentar a curiosidade acerca das obras, bem como incentivar a manifestação artística dos estudantes, de forma que eles se sentissem habilitados a produzir arte e não apenas consumi-la. Nós utilizamos para esse projeto a metodologia de Cleo e também de PBL, que são metodologias que trabalham bastante com o conteúdo, é integrado à língua, e isso com o projeto, obviamente, com o produto final. Nós decidimos utilizar essas metodologias por acharmos que elas são mais significativas, elas transformam o ensino mais significativo para o aluno e também se aplicam bastante, casam bastante com o cenário remoto que nós vivemos agora, dado que esse projeto foi desenvolvido durante a pandemia. Nesse projeto de movimentos artísticos, nós apresentamos quatro movimentos distintos para os alunos, foram eles o cubismo, o expressionismo, o impressionismo e a renascença. Por que começarmos com o cubismo? Justamente para utilizar o conhecimento prévio que nós já temos dos nossos alunos, que são as formas geométricas e o cubismo famoso pelo uso delas nas suas obras. Então, os alunos seriam capazes de falar utilizando a língua inglesa de forma mais fluida e se conectar melhor ao assunto, pois eles se sentiriam mais à vontade, mais familiarizados. Nós utilizamos em todos esses movimentos artísticos algumas estratégias e fizemos uso de algumas ferramentas bem comuns para metodologias ativas e também no ensino de idiomas. Então, fizemos uso de jogos através do Jamboard, através do Google Apresentações e do World Wall. Também trabalhamos com roda de conversas, contação de histórias com livros, tanto eles físicos quanto digitais, para a interação das crianças e sempre tendo alguma produção, sendo ela oral ou um registro pedagógico através de um desenho de algum tipo de escultura ou, então, de fato, de uma lição em uma ficha. Os alunos se sentiram bastante engajados, eles se sentiram bastante felizes em participar desse projeto, principalmente porque foi um projeto onde utilizou algo que eles já sabiam como ponto de partida e foi se desenvolvendo junto com eles. Então, desde o início, com o cubismo de Picasso até o final, com a Renascença, eles puderam praticar e puderam aprender sobre a língua inglesa utilizando do conteúdo de história da arte. Então, ao fim desse conteúdo, ao fim dessa jornada, eles eram capazes de discernir quais tipos de obras pertenciam a quais autores, a quais movimentos, saber do porquê de alguns movimentos serem do jeito que foram e, o mais importante, eles desenvolveram um gosto por produzir arte, desenhar de acordo com uma certa estética, entender aquela certa estética e, o mais importante, eles desenvolveram um gosto por falar inglês, eles queriam falar e queriam produzir em língua inglesa dentro do contexto que a gente criou. Eu achei muito importante que os alunos, eles entenderam que eles precisavam não só falar inglês, mas falar da maneira correta, utilizando os jargões que eles tinham na área artística e, inclusive, fazendo uso deles em outros momentos das aulas. Então, eu vejo que esse projeto, ele casa diretamente com o que nós acreditamos como o ensino, o ideal ensino de língua inglesa, que é fazer de qualquer tipo de ensino de conteúdo algo significativo para o seu aluno, fazer com que ele se enxergue, que ele enxergue aquilo dentro da realidade e ver que aquele conteúdo permeia a realidade dele de alguma forma, sendo as formas geométricas, sendo qualquer tipo de arte que possa existir durante a vida. Os alunos foram capazes de aprender isso, foram capazes de desenvolver, e de forma lúdica e bastante consistente. Então, eu acredito que essa, uma das produções deles que a gente pode dar como exemplo, foi A Noite Estrelada, de Van Gogh. Eles fizeram todo o processo, conversaram, discutiram, viram modelos, fizeram brincadeiras sobre e conseguiram reproduzir da melhor maneira possível, como a gente viu. Então, muito obrigado a todos que assistiram o meu vídeo. Estou disposto a conversar, a discutir, trocar ideias sobre e sempre buscando a melhor forma de a gente ensinar as nossas crianças. Obrigado.